Tem uma canção chamada Na Paz do Sertão e aí eu recorro ao forrozinho que eu falei no violão, Renato, que é bem assim. Tem um raio de sol de manhãzinha Variando a fumaça do café E um balaio de frutas na cozinha, rei Ao alcance das mãos de quem quiser Tem um toque de rede na varanda Na ciranda das mãos de uma mulher Que debulha um rosário pros três filhos Que no doce da lida sejam brilhos E no amargo da vida sejam fé Tem folia de reis e quadrilhas de São João Na lição dos meus tem a mão de Deus Na Paz do Sertão Folia de reis e quadrilhas de São João Na lição dos meus tem a mão de Deus Na Paz do Sertão Tem um raio de sol de tardezinha Apertando o botão do anoitecer No fogão o tempero de manhãê Mostra o gosto da janta sem se ver Tem um toque do simples no terreiro Que dinheiro nenhum consegue ter E ao redor do calor de uma fogueira As conversas de uma vida inteira E as canções que são feitas pra você Folia de reis e quadrilhas de São João Na lição dos meus tem a mão de Deus Na Paz do Sertão Folia de reis e quadrilhas de São João Na lição dos meus tem a mão de Deus Na Paz do Sertão E a mão de Deus Na Paz do Sertão E aí O que é isso?